Olha a cor dos olhos, é idêntico! Só falta barba! César Augusto, você fez parte do jogo e nem me falou nada! Fez participação especial, cara! Mas a velha não cola, só quero dizer 18 em cada perna, né, Stryker? Em nome de Jesus! E olha que ainda tem cada perna em cada braço! Queria fazer uma surpresa! Mas foi uma grande surpresa! Foi uma grande surpresa! Adorei essa surpresa! Imagina as maravilhas que veremos depois de sair da ilha! Você querendo sair da sua ilha! Olha, é você! É você, viajante! Quero ver o Odor! E aí, Darkaus! Tudo bem? Já vamos ver o que vai acontecer com ele! Mentira! Ele não morre, né? Ele quer ver o adormecido! Ele vai ver a adormecida, isso sim! Ai, gente! E aí, Darkaus? Eu tô de boa! Ai, a Valéria! O que é isso? A Valéria não sabe de nada! Ele veio toda noite! Ai, gente! Nunca ouviu falar da adormecida? Dizer que é uma serpente gigante que dorme enrolada! Ai, gente! Por que as coisas têm que ser dessa forma? Tá brincando? Não, é muito perigoso! É muito perigoso! É muito perigoso! É meio estranho isso aí, né? Darkaus! Mas não esquenta! Ele não pode acordar! Por que não? Quando sopra através dele, cria uma melodia que mantém a adormecida! Ai, que lindo! Agora está confirmado! Ele quer a serpente adormecida, quer! Gente, vocês são terríveis! Por que vocês são assim? É o sino! Bate o sino pequenino! Ah, tô deixando pra você encontrar lá! Bora, galera! Eu quero queimar a bonequinha aqui, tadinha! Vamos! Vamos ler esse livro aqui, livro é conhecimento! O jogo que tá falando, não... É... É... É vero! Crianças do solstício... Solstício! Vamos, crianças! Go! Vai, sobe aí, minha querida! Esse é o lado bom! Pelo menos é dormir... Pelo menos é dormir! Se ele acorda, eu não sei o que eu faço na minha vida, não! Entra aqui, gente! Entra aqui, né? Também se não entrasse... Eu tava falando de outra coisa... Primeira vez eu tava pensando em besteira... É... Eu tava pensando em besteira também, não! Vocês que tão falando aqui... Vocês que tão dizendo... Eu não sei de nada... Eu só observo... Eu não quero não estar falando nada com nada esse coroa... Vambora! Ó, vamos falar com esse cara aqui! Nem sei o que ele falou... As colheitas são nossas... Principalmente... Ah... Beleza! Não dá pra passar, né? Se você não quiser saber, você tem que saber forçado... Mas vambora! Vou pôr na casinha aqui! Gente, eu adoro esses RPGs assim, cara! Vambora! Vamos subir aqui, ó! Olha só a musiquinha que coisa linda! É, não tem nada, né? Não tem nada! Vim à toa nessa merda! Ah, mas esse jogo tem... Tá... Tá sendo muito bem falado! Ele foi muito esperado também! Ixi... Deu com que a Valéria! Tá fofo! Tem essas animações, eu ainda não sabia! Não dá pra espirrar? Eu ouvi falar muito bem... Eu ouvi falar muito bem... Ele tava muito esperado... Até o menino que eu conheço dessa agência que mandou esse jogo... A gente tinha até conversado sobre o lançamento dele, quando ele me deu o Bramble, que eu joguei também aqui em live... Foi ele que me deu também... É da mesma agência, quer ver? Eu vou te mostrar... Que é esse aqui, ó... O Bramble é esse aqui... É maravilhoso esse jogo! Nossa, eu não... É porque eu evitei ver muita coisa desse jogo, né? Porque eu queria... Eu tava muito esperando por ele... Mas... Mas... Nossa... Esse jogo também é muito bom, eu queria refazê-lo em live... Nossa, maravilhoso! O que é isso, senhora? Uou! Eu tô... Eu tô aqui tacada alergia, não sei porquê... Gente, a menina é pulsada... É, é verdade... Que alergia da vida... Olha, viu? Você apareceu de novo, fez outra participação... Daqui a pouco, do jeito que eu prendi meu cabelo, daqui a pouco eu tô com dor de cabeça... Ah, tá... É muito parecido, cara, o teu cabelo... Muito engraçado... Você não tinha se tocado... Você não tembra, eu vou voltar... Tá... Você não tinha se tocado que ele apareceu contigo? Ele vai ficar gordo? Ah, nem... Ah, ele não vai aparecer contigo mais... Tu é magro? Eu sou marapá... Ai... Tô com alergia... Agora eu entendi o que você fala que fala que fala muito esse jogo... Realmente... Fala um pouquinho, hein? Perço lunar... Alergia da Twitch um pouco... De vez em quando eu tenho... Vamos subir... Voá, voá... Subi, subi... Mario World? Vamos salvar, né? Quando tem oportunidade... É... Bonito mesmo... Crianças do solstício... Hora da pausa pro lanche... Só quer saber de comida, mano... Eu nem tô com fome... Caraca, o tamanho de sanduíche... Olha isso, cara... Eles nem estavam com fome, hein... Mitsu, obrigada... Obrigada pelo subi... Tudo bem... Muito obrigada... Coisa mais linda... Oi, trilha... Tudo bem... Boa noite... Já jogou esse joguinho? Conhece esse joguinho? Como eu faço isso? Eu não sei... Que tal... Eu tô jogando... Sério? Já tá com o jogo muito avançado? Todo mundo que tá jogando esse jogo tá falando muito bem, cara... É o jogo que mais usa X... No começo, né? Que você falou... O X... Você vai lá X... Finalmente consegui... Bora, Valéria... Minha filha... Tô bem na frente... Mas bem longe de terminar... Ele... Ah, atendi... Raquelzinha... Como é que você tá, minha querida? Boa noite... Fica atrasada... Não, não chegou tão atrasada não, amiga... Tem meia horinha... Como é que tá seu finalzinho de domingo? Oi, Giovanni... Tudo bem? Hein? O que que houve, Giovanni? Me fala tudo... Vou fazer live de manhã... Pois é... Pois é, né? Olha o Cesar Augusto fazendo esposa... Ah, não... Aquelas... 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 São tristes, hein? São tristes... Amiga... Foi... Foi... Cansativo... Gastei muito dinheiro... Mas foi muito legal... Comprei um monte de mangá... As crianças compraram mangá da... Da... Ah, o Bienal foi maravilhoso... Maravilhoso... Gastei dinheiro... Mas foi muito bom... Comprei... Comprei o HQ do... Blade Honey... Ó... Gente, eu tô muito feliz... É... Comi quente com mini quente... Muito bom... Ah, eu adorei, gente... Ir pra Bienal... Eu sempre vou, né? Foi a primeira vez que eu fui... Como influenciadora... Fiquei muito feliz... Foi ter o mangá... Era barato... Nossa... Mangá eu comprava 5 reais... Eu comprava mangá... Tá 27... 27 reais... É mais baratinho... Ah... Bateu no olho do... 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 César Augusto... Bateu no olho do César Augusto... Senão vai ficar assim... Normal... Gastar muito dinheiro na Bienal... É... Eu já... Eu já... Eu já... Oi, Pinguim Benito... Tudo bem... Deixa eu voltar aqui... Ah... Eu tinha perdido o seu... O seu... Só mensagem, Pinguim Benito... Desculpa... Nossa... Em vez... Nossa... Lindo demais, cara... É... Então... 5 reais... No máximo... A competitiva... Eu ganho... Seis... Seis... A três... Eu... Tomamos o lavado... Eita, Giovanni... Mas acontece, meu querido... Não fica triste, não... Bom... Não deu... Não deu de cabeça... O quê? Ah, é... Eu sou da época do mangá... 10 reais... Ah, então... Eu sou da época dos 5 reais... Como é que tu tá, Pinguim Benito? Caraca, eu não vi tua mensagem... Desculpa... Olha lá o César Augusto chorando... Olha lá o César Augusto chorando... Mais importante que o time... Todo ganhou uma medalha linda... E aí, ratou... Eu vendi todos os meus mangás... Então, você vendeu... O meu... Deram... Deram os meus mangás, entendeu? Deram pra outras... Sem a minha autorização... Mas é a vida... É a vida... É isso aí... Eu tô bem também... Tadinho... Ó... Sacanagem, olha lá... Sacanagem com o César Augusto... Olha lá... Eu conheço... Conheço Volta Redonda de nome... Ô, Giovanni... Nunca fui... Coitado, cara... Coitado... Olha o César Augusto... Perdeu um olho, mano... Vai, menino... Dá um olho pra ele de novo... Fica a olho... Fica a olho... Uma criança comum... De berço lunar... Como... Gal... Não deveria se envolver... Com os assuntos... De guerreiros de solstício... Eu sinto muito... Eu sinto muito, diretor... A ideia foi minha... Sempre aprontando... Né, César Augusto... Pode virar o Thor de Ragnarok... O pirata... Cara, ele não é a cara do César Augusto, Raquelzinha... É bem esquerdo... Que eu tenho milpia... Eu não vejo quase nada... Tá muito... Corte a sua... Que ele só não te dá um... Custou um olho... Pô, cara... Esse diretor é ruim, mano... O garoto perdeu o olho... É, bem feito, rapazinho... Ficou sem olho... Toma... Tomou... Enquanto vocês dois... Querem tanto iniciar o treinamento... Eu vou providenciar isso... Caraca, o moleque ficou sem olho, mano... E ele falou bem feito pro moleque... Não é legal isso, hein... Não façam isso em casa... Não façam isso em casa, galera... Não falem bem feito pra pessoa que perdeu um olho... Isso é muito... É muito errado... Mas eu voltarei... Bem feito foi tenso, né... Bem feito foi tenso... Assim não, pô... Meu Deus... Olha, galera... César Augusto Caolho... Nick Carter... Tô procurando um nome pra... Ah, não... É Valéria... É Valéria... Virei enfermeira do... Que o Bill é... Tem que arrumar um tapa-olho... Pra ficar igualzinho... Esqueci o nome do... Do personagem... Eu esqueci o nome também... Olha lá o César Augusto Caolho, cara... Tadinho... Meio... Só meio... Ai, cara... Agora não vai poder tirar a carteira... Não vai poder tirar a carteira do motorista, cara... Ele perdeu a... 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 Noção de profundidade, cara... Isso é muito sério... Eu sei que você é o cara do carro... É, é isso aí... Eu sou o cara do carro... Eu vou andar de carona pro resto da vida... Caolho... É um perigo... Por que que essa tela tá pequena, mano? Por que que tá pequena? A tela tá cortada pra vocês aí, não tá? Que loucura é essa? Zenith... Que loucura... Parece que... Pra mim tava... Ah... Tá... Ok... É... Gente, eu tô com sono... Vocês não fazem ideia... Agora eu só tenho cutscene, tá? Eu vou fazer um café, galera... Vou fazer café... Eu vou fazer café... E vou... Eu vou ficar vendo a live lá da cozinha... Não tem... Não tem que cortar rapidinho o café... Porque vai ficar na cutscene... O problema é que tem que apertar o X, né? Então não... Não vai ser... Acorda pra ir pra Bienal... Tem que fazer demais... Não... Acordei cedo pra ir pra Bienal, não... Fiquei cansada mesmo... Eu cheguei... Eu saí... Eu cheguei lá era meio-dia... É, eu vou ter que levar o controle... Eu vou levar o controle... Vou lá fazer um café... Aí eu falo... Aí eu falo... Anda muito... Anda muito... Aí eu vou apertando o X de lá... Eu vou apertando o X de lá... Peraí... Eu vou apertar o X de lá... 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 Amém. 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 Eu vou ver. Deixa eu ler aqui o que vocês falaram que eu não li. Não falaram nada. Pode ser. Tá. Eu já tinha lido. Pode, filha. Eu não tava conseguindo ver o chat de lá. Pensei que vocês estavam falando. Como é que eu faço? Eu acho que tem que ir lá pra cima de novo, né? Eu não li nada. Eu só apertei o X. Ah, tá. É, né? É o gráfico quadrado de pixel. Mas, gente, como é que faz? E agora? Eu vou pra onde? Tô perdida. Ah, tá. O cara tá aqui. Dormitório. É pra cá? Nossa, é bonito aqui, gente. Ó, entrou o maluco aqui. Vou salvar. É muito bonito o jogo. Um monte de livros velhos. O dormitório é aqui, ó. Posso ficar em qualquer cama? Ô, gente, tudo é igual. Deixa eu dormir em qualquer lugar, mano. Amamos livros velhos, sim. Tem que ir nas camas e dormir. Mas eu só queria uma cama que fosse a minha, né? Pô, mas esse garoto é bem egoísta, né? É, todas as camas são dele, né? Ok. Todas as camas são dele. Como que é isso? Pela cor? Mas todas são só... É a mesma cor. Ah, tá. Ah, gente. Que cara é egoísta, mano. O que custava eu deixar eu dormir ali? Ah, tem outra cor aqui. Hora de dormir. Egoísta, né? Ele tinha 50 camas. Ele não conseguiu emprestar uma. da cor dos meus cabelos. Sim, os cabelos azuis. Sou a Ramona Flowers. Ele poderia ter deixado eu dormir em uma das camas, né? Mas ele escolheu não me emprestar. Eu já sei o caráter dele por aí. Peraí que eu vou pegar meu café. E eu achei o caráter dele. Ele não fazia 1 camas. Isto é ooo, sim? Ele não fazia. Ele se apeteu. Ele deve ter dado uma das camas. Uma das camas aqui. Ela deve ter peraí. Tchau, tchau. Tchau. Voltei. Estou de volta. Ah, entendi. Entendi, entendi. Reproduz, né? Aí é brabo. Quando reproduz é triste. Você vai ser nosso treinador? Quem dera. Nossa, ele quer. Meu Deus, oi. Hum. Ele põe o spoiler da própria série. Entendi. Ali está pirando com o One Piece. Esse negócio de Star Wars aí já está andando sozinho pela casa. Esse aqui? É que ontem eu estava aqui, eu estava conversando com você e eu estava vestindo ele. É. Eu sempre estou. Eu durmo de coberta assim. Quando está calor, como hoje, aí ele vai para a máquina de lavar. Mas eu tenho dois desses. Eu tenho um rosa e tenho esse do Star Wars. A Valéria recebeu um cajado de treino. Você já viu? Você já viu? É, a Valéria está louca no cajado. Menino, tu já... Claro que viu. Busca nas nossas conversas lá. O cara que acha a mídia. Ih, caramba. Eu não sei lá onde é que está. Você já viu? Foi muito. Eu não tenho mais. Eu apaguei tudo. Eu apaguei. Nossa, mas tem 2.500 mídias na nossa conversa. Não tem como. Muita coisa, meu Deus. Olha, subindo e descendo escada igual um doido. Nossa, você não vai achar, não. São 2.500 mídias, cara. Meu Deus, não é por aqui que desce. Oi, Marcelo. Tudo bem? Nossa, que linda essa parte, gente. Nossa, esse jogo está muito bonito, cara. Eu já vim aqui, né? Eu vim daqui, na verdade. Vamos subir. Ou não. Eu ganhei um cajado. Vou ouvir pelo joguinho. É bom mesmo? É bom mesmo. É bom mesmo. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que bom, Marcelo. Que bom. Ah, achei. Achei, achei, achei. Vou te mandar. Você não é mais o menino das mídias. Achei, te mandei. Vou acompanhar, então. Gosto desse estilo. Eu também. Obrigada pelo follow. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. Eu também amo, hein? É. Vamos ver até quando. Se tiver correndo de passagem de rosto. Eu estou com muito calor, velho. Está tudo aberto aqui. Eu não estou aguentando de calor. Não tinha se ligado que era o Star Wars. O que? O que? O meu hobby? Está brincando. Tem 300 anos que você está vendo esse negócio para cima e para baixo comigo. E você não tinha visto que era o Star Wars. Não é possível. Não é possível. Eu não acredito. Eu não acredito. Foi a única coisa que eu não vi na foto. Não, garoto. Essa foto não é. Esse hobby não é do Star Wars que eu te mandei agora. É todo rosa. É, quando dá essa chuvinha, né? Nossa, só faz raiva. Esse não é do Star Wars que eu te mandei. Do Star Wars é o preto. Você está cego, menino. Não, não é outro do Star Wars. É outro hobby. Eu tenho dois. Ficou impactado? Ficou nervoso? Ficou confusão. Estava tudo... Você ficou nervoso? Ah, eu, hein? Ela falou que está com sono. Vai para dormir? Não vi. Não, não é, né? Eu vou lá no menino. Eu vou perturbar ele. Vamos, menino. Ela vai caminhar. Já começou o jogo? Só para saber se você vai me ativar assim. Então, esse... Eu não faz tempo, não. Comecei praticamente agora. Tem o quê? Tem uma hora que é só conversa. Eles estão treinando. Eles são crianças ainda. Não, não, não. Vão aprender a magia. Começando por aí. Eu estou jogando com a menina. Um dos coleguinhas perdeu um olho. Ela está escutando... Olha, ela é fofoqueirinha. Ela está escutando através da porta com o Sonic 2000. Lives da Blue. Obrigada pela Riot. Sejam todos bem-vindos quem veio com a Lives da Blue. Muito bem. Como é que vocês estão? O que vocês estavam jogando? Sejam todos bem-vindos. Tudo bem? Como é que vocês estão? O que você estava jogando? Seu Observe também? Estava jogando Seu Observe. Seu Observe, que legal. Está gostando? Muito obrigada pelo follow a Venti Gamers. Tudo bem. Muito obrigada pelo follow a Kikawa. Olha, falei certo? Começando hoje também. Ah, eu comecei hoje, né? Tem o quê? Uma horinha que eu estou jogando. E eu estou achando a coisa mais linda do mundo, cara. O que você está achando? Quanto tempo você fez de live? Esse jogo realmente está muito bonito. Você fez quanto tempo de live? Ou lives da Blue? Vou te chamar só de Blue. Umas quatro horinhas. Gameplay. Boa. Está ótimo. Já deu para assistir o jogo, né? Está gostando de mais ou está gostando de menos? Bom, vamos lá. Paralizei ou foram trazidos para... Não cabe ao diretor questionar tais coisas. E também não cabe a você. Deu fora, diretor. Deu fora. Ele é tipo o Double Door, né? E ele é curto e grosso. Eu vou tomar uma nota naquela dica. Eita, eita. Será? É o Double Door, é o Double Door. Não julgue um sacrifício que você não é capaz de compreender. Sabe, maluca? Referência de Harry Potter, entendo. É, vai ter. Vai ter, se Deus quiser. Ele é o Double Door. Curto e grosso. A conversa terminou. É isso aí, ó. Vai de hoje até o feriado. Eita! Sei não, hein? Não sei não. Falar em feriado, quando que cai o feriado, gente? Poxa, gente. Eu acho que me deu uma grande ideia esse feriado. Quinta. Nossa, eu viajo sexta-noite. Pelo amor de Deus. Ai, Senhor. Poderia ser na sexta o feriado? Que aí eu viajaria tranquila. Enfim, tudo acontece comigo. Pois é. Agora que eu me toquei nisso. Que aí eu viajaria na sexta de manhã. Não viajaria na sexta na madrugada, entendeu? Enfim. É o que temos. Aqui é feriado amanhã. Pois é. Você tem todo o tempo do mundo hoje. Olha o outro fazendo... Olha o Bolsonaro. O Bolsonaro. Ah, meu Deus. Eu não estou enxergando. John? Tudo bem, John? Seja bem-vindo. Obrigada por ter vindo na ride da Blue. Muito obrigada. Você viajará feliz. Viajarei feliz. Você se comporte. A Karen não vai estar lá. A Karen, infelizmente, não vai estar lá. Ela só vai estar lá mês que vem. A Karen não vai comigo. Eu chamei, ela não quis. Cara, olha o Bolsonaro fazendo flexão, mano. Olha o Bolsonaro fazendo flexão, mano. Ah, não. O cara está muito igual, velho. A outra subindo e descendo de casa. O cara está muito engraçado, velho. Muito engraçado, cara. Tadinho do Bolsonaro, mano. Cara, muito igual o Bolsonaro fazendo flexão, cara. Meu Deus do céu, gente. Me ajuda. Olha lá, agora eles vão dar o Kamehameha, hein? Que imagem horrível. Ainda vejo isso. Cara, muito engraçado. Cara, eu passei mal de rir. É muito engraçado. É muito engraçado, gente. Putz grilha, velho. Apretei, não. Gente, é deixado livre para ela agir. Mais poderosa e se torna. Logo, patrulhas são cruciais. Um Resident Evil. O que é que tem Resident Evil? Ah, eu chorei. Chorei real, mano. Contra tal oponente, mesmo uma legião de guerreiros. Gente, eu não consigo parar de lembrar, mano. O que é que tá sério? Piada só. Nada, piada beijas. Aqui ele falou Resident. Ah, tá. Ah, entendi. Caraca, eu tô muito lerda. Eu tô pensando no Bolsonaro fazendo flexão, cara. Que loucura. Perdi até o sono. Quantos Resident sobraram? Resident do desgosto. Resident do desgosto. Mas eu tenho certeza. Flash imensa. Pode ter plantado os... Apilante. É que eu sou nerd demais. Que bom. Resident do conflito. Resident do conflito é você, ó. Menino do contra. O diretor é o Double Dough? O Nick... Nick Bolsonaro? Só eu, né? Eu... Eu... Eu sou calma. Eu sou uma menina calma. Estou muito calma. Eu não. Caraca, tá o cara me acordando, gente. Olha lá. Olha lá. Acho que eu ouvi uma voz vindo lá da entrada. Caraca, que dê grosso. Que oração não interessa pra você, palhaço? Eu não quero. Eu sou eu não quero. Eu não quero. Vamos. Lá do portão. Onde é que fica o portão? Eu não quero. Onde é que fica o portão? Gente, eu dei uma volta. Pra quê? Não quero. Não é pra cá. Ai, gente. Eu não aguento, não. Onde é que é o portão? Aqui onde tem... Não é, gente. Onde é que é o portão? É pra baixo? Totalmente perdida da Silva. Ah, lá, ó. Uma mensagem na garrafa. Olha aí. Um cheiro bom. Ah, foi você que escreveu a mensagem na garrafa, ou César Augusto? Ele ainda fez biscoito com geléia. É muito César Augusto isso aqui. Só que se fosse você, ia falar bolacha. Continua lendo, palhaça. Faltou ele falar isso. Esse cara aqui tá um mapuzado. Ele vai meter o pé, mano. Ia falar corretamente. Corretamente o quê? Ia falar corretamente o quê? Não, não, não. Mas foi você que inventou de comer, sei lá o quê, ir lá no negócio. Não, ia... Corretamente não, né? Tá errado, né? Biscoito. Eu achei que tinha abandonado... Que isso, Giro? Nunca abandonarei. Nunca, jamais. Ó, eu saí. Eu saí, mas eu tô cumprindo com a minha obrigação com os meus queridos, que ia estar aqui online. Como é que você tá, Giro? Tudo bem com você? Tô aqui cumprindo minha obrigação de mãe. Jamais abandonarei. É porque hoje eu saí de manhã, não deu. Jamais abandonarei meus queridos filhinhos. Eu falei que se eu não fizesse, eu tava no chicote. Olha que lindo, cara. Eles bonitinhos ali sentadinhos. Ela sente muita saudade, gente. Entendeu? Ih, também, Sugiro. Olha, ele é muito... É um garoto muito forte, né? Ela confia na força dele. Acho que é razão. Cara, tá muito bonitinho esse jogo, velho. Ah, gente. Tá muito engraçado ele fazendo flexão, mano. Tá engraçado demais, velho. Tá igualzinho o Bolsonaro, mano, fazendo flexão. Parece a minhoca, olha lá. Mano, que engraçado, velho. Cara, não dá pra mim conta, mano. Eu tenho que mostrar pra vocês o Bolsonaro fazendo flexão, mano. Não tem como. É, vamos lá. Deixa eu pesquisar aqui. Bolsonaro Fazendo flexão. Você tem que ver essa coisa. Saca? Não tem como. Calma, 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 calma. Calma. Pera aí. Ai, gente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Eu sou muito ruim de fazer essas paradas no computador, mano. Eu abri o BS. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Meu pai. Não, não tá vendo, né? Não tem como ver o que tá em cima aqui. Agora tá. Agora vocês estão vendo. Olha aí, ó. Olha o Bolsonaro fazendo flexão aí, ó. Tá vendo, gente? Vocês estão vendo? Não tá bem. Então tá bem. Ih, não tá dando pra ver mesmo. Ai, eu não consigo. Vou partilhar, inferno. Pera aí, que eu vou tentar compartilhar de novo. Calma. Inferno. Calma aí. Ah, cara. Eu queria mostrar pra vocês. Eu acho que agora vai. Ó, agora vai. Ó, presta atenção. Olha aí. Olha aqui o Bolsonaro aí, ó. Olha ele fazendo flexão igual molequinho. Eu não aguento. Eu não aguento, ó. Ai, que isso. Ai, não, gente. Eu não aguento o nosso final. Eu não aguento, cara. Eu não aguento, mano. Eu não aguento. Pra mim, chega. Não dá. E isso... Tem histórico de atleta. Tem histórico de atleta, cara. Pronto, chega. Parei de sacanear o presidente. Ex-presidente. Ex. Ex-presidente. Eita, eles estão ficando velhos. Ah, gente, cara. Eu fiz isso, só que eu não tava vendo o chat. Agora que eu vi o chat. Nossa, ela ficou bonita. Ela ficou bonita, gente. Ela ficou muito bonita. Gente, eu tô... Eu tô aguentando não, cara. Ele é muito... Cara, ele é muito engraçado. Ele fazendo... Ele fazendo flexão igual o Bolsonaro, cara. Muito engraçado. O que é isso que tá acontecendo? Eles ficaram aqui até ficar grande, né? Quero ser grande com o Tom Hanks. Aí ele ficou grande rapidão. Oi, Luz. Como é que tu tá, meu querido? Tudo bem? Fizeram a roupinha deles, viu? Coisa mais linda. Fata a energia mágica. Vem ganhando força nessas últimas semanas. Parabéns. A partir de agora, não precisaram mais costurar. Chega de costurar, gente. Chega. Já fizeram roupa demais. Acabou. Logo chegará a hora de vocês partirem na jornada. Encontrar o neboeiro ancião. Eles fizeram roupinha deles. É, já li. Estou doido, hein? Estou cega. Que bom, Minos. Que bom. Meu celular tá indo embora a bateria sozinho. Mas é incrível. É incrível. O que você tem aprontado aí, Minos? Nesse final de semana? Estou no 4G. Não, estou no Wi-Fi. No celular? No Wi-Fi. É, terrível. Sim. Vamos rever os princípios da magia? Como foi a Bienal? Vi que comprou. Nossa, eu comprei um monte de troço no... Pagar, eu não sei como é que vai ser. Mas que eu comprei, eu comprei. Eu saí comprando trem, Minos. Sem... Sem pensar no amanhã. Passa o cartão. Passa o cartão. Passa o cartão. Ainda gastei menos do que na última Bienal que eu fui? A última Bienal que eu fui, eu... Nossa Senhora. Eu zoei o plantão. Esse ano eu fui... Eu não fui pra comprar livro, porque ano passado... Ano passado, ó. A última Bienal, eu fui pra comprar livro mesmo. Aí eu comprei pra caramba. Só que nesse... Nessa... Essa... Esse ano... Eu fui pra comprar... Mangá. Comprei muito mangá. Ah, tu tá viciado. Viciado. Ah, eu desviei depois. Que inferno. Nossa. Viciado. Viciado. Ursinho. Como é que você tá, ursinho? Gastou tudo? Gastei. Não posso gastar com nada mais. Chega de gastar. Não posso. Não sei. Ai, é mesmo. Não, agora é sério. Agora, agora, agora é sério. Agora, não tem como. Não tem nem o... Não tem o que gastar. Você entendeu? Ó. Fazemos. Não tem nem o que gastar. 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 É a mesma coisa? Com os dois? Ah, não. Ela é magia e ele é combate. Entendi. Entendi, entendi. Entendi, entendi, entendi. Tem que ficar apertando. Não. Ai, que inferno. Mantei o foco é perto do momento do acerto. Tá. Ah, ótimo, viu? E aí? Tudo bem, Santos? Cara, eu não sei, porque eu nunca joguei esse tal de Baldur's Gate. Eu nem conhecia esse jogo. Não sei, não conheço. Tá todo mundo falando sobre esse jogo. Ele tá de graça em alguma plataforma? Pra eu testar? Porque eu não vou comprar. Por que o jogo tem tanto? A galera tá toda falando dele. Tá, moço? E aí? Tô apertando toda hora Que isso? 300? Você é louco? Não dá não Não dá meu querido Eu não sou rica Ah, não quer ver minha live Menino Tô precisando também Na verdade eu tenho Não tá por aqui Me matou Imagina se eu quisesse Tem a levar um soco Sério Que bacana Como a D&D adora Ah, eu vou Se tiver em alguma plataforma De um preço acessível Ou de graça Ai, safado Eu subo no banquinho Meu querido Sou burra Tomei Ah, moleque Viu? O Moraine Vai orientar vocês Moraine É o nome de gente Teste final Teste final Sei que vão se sair bem Nossa, tá Confiando muito em mim, mano Vem, Moraine Começa então É agora, hein, galera É agora, hein, galera Deu ruim Precinho acessível Isso Exatamente É o precinho acessível Para todos, né Inclusão total Inclusão total Nós team verde Nossa, tem uma hora e meia só Que eu tô fazendo live, gente Como é que é isso Até que eu não passo Usando a minha agilidade Para eu ingressar no mundo Como espadachim Ele quer ser um espadachim Ele quer ser um quinchim Quinchim ele quer ser Coriando a melhor curva Melhores promoções Sim Usando minha força Para inspirar esperança E erradicar o mal Eu me tornarei Uma monja combatente Escolhi o cajado Pois jamais se quebra Não importa a força Dos meus golpes Bem-vinda, monja combatente Trabalhando o lago Gente Ela gosta muito Hoje vocês devem provar Ter aprendido Tudo o que a Academia Zenit Lhes ensinou Seu desafio final Aguarda lá embaixo Afastem-se Por favor Ele fez a pedra voar Ah Antes que eu esqueça Aqui está uma coisinha Para mantê-lo Com uma boa saúde Menina é uma máquina Senhores Está dando todos os mangás De uma hora para a outra Vou dar esse da Alice aqui Esse da Alice parece ser muito bom Rapidamente você enfia o bolo na boca Eu abri a página E estava escrito isso Gente Eu não tenho culpa Rapidamente você enfia o bolo na boca Está escrito aqui Eu só abri Eu só abri e estava aqui Escrito aqui Rapidamente você enfia o bolo na boca Eu não tenho culpa Esse jogo é Aquele Aquele é ótimo Eu não tenho culpa Não fui eu Foi E o tratado não tem a Estou de bola Três delícias Eu ganhei três delícias De tomate Começando que não existe Uma delícia com tomate Não tem como Porque eu odeio tomate Cara eu odeio tomate Com todas as forças Do meu corpo Gente Eu não gosto de tomate Gente Eu não gosto de tomate Então Eu não tenho como Aceitar essas três Delícias de tomate Mano Não Nada a ver com Primeiro que tomate e cereja Não tem como Estar na mesma frase De replicante 8-5 Não tem como Meu querido Tem que ter tomate Gente Que isso Agora Com fé Nas suas habilidades Propósitos Nas suas ações Deem o salto E retornem Que? Ele quer que eu me jogue Dali? E retorne como Novos De recruta Tomate É não bom Sim Tomate Não é nem comestível Não sei porque Que a galera come Tá na bíblia Que não pode comer tomate Pode ler lá Tá na bíblia lá Tem um dos Versículos Que fala Que é proibido E eu tenho certeza Que não era maçã No Éden Era um tomate E a maçã Ficou Era vermelha E foi confundido Obrigada pelo follow Cookizinha Muito obrigada Seja muito bem vindinha Você não é assim Era tomate Do Éden Era tomate Eu tenho certeza Que era tomate Do Éden Certeza Que no Maçã Não ia fazer Esse estrago Eu sou a Ruth Oi Ruth Tudo bem? Seja bem-vinda Ruth Ou uma cebola Ou uma cebola Eu acho que era um tomate Por que eles confundiram Era vermelha Ah maçã Não é maçã Era um tomate Era um tomate Proibido Ah legal 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 Eu tô bem Eu tô bem Vamos saltar aqui Ó Não, mas Tá igual a Alice No Paranhas de Maravilhas Caiu, caiu, caiu Nossa senhora Aqui não vem pra lugar nenhum Vamos pro outro lado Aqui não vai pra lugar nenhum Não é gente Como assim Ah tá, é aqui Tem um de Tem um baú lá em cima Será que sobe? Vamos subir ali pra pegar o baú? Ai minha filha sobe Fui jantar, mas voltei Já teve batalha? Ainda não Eu tava Eu tava treinando Eu tava treinando Agora eu vou pegar um baúzinho Eu tava Eu ainda tava no tutorial Ô Ô Dragon 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 Meu Deus do céu Quase que não sai Meu pai Vamos Vambora Põe a gente Cadê? Por onde sai, gente? Me perdi Como é que sai? Me ajudem Sobe aqui Ali, ó Não tem um negócio ali? Vai, não? Sobe aqui Como é que vai embora? Não tem Até agora Eu não tô vendo Minimapa, não Gente Tô perdida Eu não consigo sair daqui Me socorre Que setinha? Ah, que coisa Já coisou Não diz coisa Que seta? Ali? Enquanto ela está perdida Aproveitamos a música Tem um item lá Lá onde? Aqui? Ah Volta o trem Ah Viu? Eu sabia Eu tava fazendo suspense Pô Ah Tem uns caras ali, mano Eu tava fazendo suspense Só pra ver se você Estava ligado no jogo Pera Calma Calma, moço Eita Não deu, hein Vamos ter que atacar Agora eu tô assim Tô braba Haha Viu? Nossa Tomei Um monte de habilidades Ó Pulverizei, mano Arco crescente Golpe Em arco contra inimigos Pulverizei Eu tô ligado em tudo Me perdi no primeiro puzzle Jogou horrível Nota zero Uau Que jogo você perdeu No primeiro puzzle? Agora vamos fazer um Como é o nome desse negócio aí? Que não dá em nada? Alpinismo Tem nada pra cá Vamos pra cá Que não faz sentido nenhum Na vida Ah, eu? Não Jogo maravilhoso Sua lerda não Eu sou muito esperta Só que eu tô fazendo um mistério Eu tô só pra ver Se vocês estão ligados Tem que pegar o item aqui E lá Olha só Ah Os bichos Agora só de duas vezes, filho Nossa, tomei, hein Ah, moleque Viu? Pulverizei Vamos esse aqui, ó Lunerangue Eita 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 Acabei com eles Nossa, tomei Tomei duas vezes Combo Vamos 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 humilhar Ganhei 24 pontos de experiência Ok? Mano, esse jogo vicia Amanhã eu vou jogar um monte Pois é, né? Se ozinho não vai trabalhar Tá de vagabundagem Já curti o sistema de batalha Sim, isso aí, dragão A menina que me deu raid Ela jogou 4 horas também A Blue Folga merecida Não sei não, hein Não sei não Subindo na pedra A galera tem mania de ficar nostálgico Olhando ali pelo negócio, né, mano? Nesse jogo Golêmio Vai ser tranquilo para ele Golêmio Ah, tá real Tem mania Não sei não É igual a mim, pô Eu não faço nada Eu só falo contigo Golêmio Vamos Cara, esse jogo está muito bonito Ah, eu adoro esse estilo, cara Verdade Estou até quase não Não sei de nada Eita, Lelê Calma aí, galera Agora o negócio ficou mais embaixo, hein Nossa Tá bom Tá bom Lulnerangue Lulnerangue Tem que apertar Então, eu apentei Eu apentei, mas não deu certo Lulnerangue Lulnerangue Falando Coordenação Pois é Apelice Vou escolher o apresente Calma Calma, calma Não tenho Vou atacar Pô, esse golemio Cadê o Cadê o O HP desse Desse maldito Vamos fazer um combo Morreu o golemio? Ai, você é muito boba Quero isso Quero defesa Fica apelicina Certo Então Vocês foram treinados Retornando diretor Vamos lá procurar o Double Door Vamos lá no Double Door Vamos lá no Minha mãe Falando comigo aqui Sim Não, mas eu acho que vai ser sim Joguei esse Octopath Não joguei Eu sou doida Para jogar ele Cara Depois vamos ver Quanto é que está No Switch Mas eu acho que ele ainda está caro Poliglanta Como é que você está Meu querido Tudo bem Tudo certinho com você E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pô, meu celular vai descarregar, mano Nossa, eu tô doida pra assistir, ó Pra ler esse livro aqui Tô curtindo, cara, tô curtindo, tá legal Tô curtindo mesmo Tô meio sumida, meio ocupada com o projeto esse mês Ah, tudo bem, eu também tô meio sumida Meia é, ó, tipo, tô meio sumida também Eu tô fazendo live só uma vez por semana, né Tá difícil Mas eu tô sempre lá no Instagram Ah, beleza Pô, mas ele tá muito bonitinho, cara Muito gracinha Tá muito gracinha Ela ficou muito bonita, a vontade de desenhar ela, cara Obrigada pela... Muito obrigada, meu querido Ghostface pro player de Mortal Kombat Como é que você tá, meu querido? Tudo bem? Gente, sigam o Ghostface Tava jogando Resident Evil Hum, arrasou Gente, sigam o Ghostface, por favor Pra gente poder É... Agradecer a raid dele, cara Super gente boa o Ghostface, gente Eu tô bem também, cara Tô bem, graças a Deus Cara, tá jogando... Eu pensei que você tava jogando Mortal Kombat Você tá sempre jogando Mortal Kombat E como é que tá a expectativa, Ghostface? Tá chegando, né? Ah, obrigada Obrigada, obrigada, Poliglota Obrigada, meu querido Eu fico feliz de ler isso, cara Gosto muito de você Você sabe, né? Guarda, pois é, né? Vai ser incrível, hein? Ah, delícia de tomate, mano Eu espero poder acompanhar a live sua, cara Porque eu sei que você é pro player Deixa eu ver um negócio aqui Falar em Mortal Kombat Deixa eu ver uma coisa aqui Tá todo mundo doido com esse jogo Ah não, é dia 14 Cara, eu acho que eu não vou conseguir nesse evento Podia ser no feriado, né? Ah, agora que eu não sei Eu me lembrei disso Ah, não sei se eu vou, não Queria, né? Vai ser no dia do lançamento Eu acho que eu vou perguntar se a Raquel pode ir no meu lugar Se a Raquel pode ir no meu lugar Na Nintendo ela foi Da Nintendo ela foi no meu lugar É, não mora em São Paulo Não mora ainda É É, é veram Ó, tem um baú aqui, hein? Como é que faz pra pegar esse baú? Tem que dar a volta, né? Aí é triste Aí é puxado Vamos ver aqui Como é que faz Não tem nada aqui que sobe, né? Pro outro lado mesmo Fogumelo louco Ah, mano, não, não Ô Nossa, tô muito forte Ai, o que é isso, moço? Eu não consigo Vou 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 Deixar Deixaram Bolsinhas pra mim Tomate Caraca, podia ser qualquer coisa, mano Menos tomate, cara Aqui é um alpinismo Podia ser qualquer coisa Ai, meu Deus Ah, tá Entendi Como é que funciona Desce Calma Quando Estiver Ah, moço Ah, não vou ter Eu não vou conseguir, cara Eu não vou conseguir Porque eu sou imbecil Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Obrigado.